Educar, cuidar, acompanhar, marcar história. A paixão por educar é o sentimento que nos une e a força que nos move em busca de um mundo melhor. Aqui a gente sonha junto com o aluno, levando educação de excelência com inovação e resultados. Nossa missão é transformar vidas, inspirando novos caminhos para um novo tempo de paz, amor e esperança. Imaculada Rede de Educação. Coração sempre aberto para acolher, amar e formar.